Setor bastante movimentado, setor policial em São Pedro e Vaína. Foi registrado aí nesta segunda-feira, dia 21 de maio, por volta das 21h50min, quando a Polícia Militar, em patrulhamento pela avenida Doutor Cícero de Moraes, no centro da cidade, avistou um veículo GM Chevrolet, com dois ocupantes dentro. Um veículo de cor prata, né? As mesmas características do veículo usado no possível assalto lá, no final de semana passado, em uma propriedade rural do município de São Pedro e Vaí, foi realizado a abordagem nesse veículo, que tinha dois ocupantes, sendo aí um jovem de 24 anos. Durante a revista, periciando o veículo, não foi encontrado nada de elícito no veículo, né? Mas foi encontrado aí, com um dos ocupantes aí, uma quantia de 15 gramas, né? Que descreve aqui no boletim de ocorrência da Polícia Militar, 15 gramas aí de substância analógica, né? A maconha, né? Durante busca aí, não foi encontrado nada no veículo, né? E diante dos fatos aí, o jovem de 24 anos foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, para esclarecimentos aí, de relação ao veículo, né? E esse foi mais um plantão do Brogue do Joe, levando informação em primeira mão para nosso leitor de São Pedro do Vaí região. E lembrando a vocês, meus amiguinhos, que você se inscreva no nosso canal no YouTube para você receber em primeira mão nossas notícias em tempo real. Você se inscreve e você toca o sininho para você ser informado rapidinho do que acontece no Vale do Ivaí e região. O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? O que acontece no Vale do Ivaí e região? Obrigado.